fritela em, bem fritinha em muito bom em Olá galera tudo bem com vocês? Acabei de chegar aqui nessa represa aqui ó vou iniciar uma pesca aqui, espero que dê tudo certo hoje, e peço a vocês aí que estiver assistindo esse vídeo, que não for inscrito, se inscreva no canal e veja o seu joinha, é muito importante para nós, é importante cada vez que vocês assistirem, vocês ligarem o joinha para ajudar a fortalecer o canal quem está começando agora na plataforma, e vamos de pesca, acompanhe o vídeo vou pegar a vara aqui, a vara está de bota já pegou um ó, aí ó, pra vocês verem ó, enquanto for dar, é parar o telefone pra filmar pra vocês, aí ó, carazinha aí da... aí ó, mais um, tamanho tem uns grandes, olha e eles engole a, a, o anzão tudo tá é grande né gente, eu nunca tinha ouvido esse tamanho não, lá pra nós em Minas, já vi mais pequeno, aqui eu vi esse tamanho aqui ó, grandão hein, que é Mato Grosso do Sul, tô aqui trabalhando aqui e aí ó, e aí ó, vocês verem ó bonito hein vou cortar mais pra vocês vou ter que cortar a linha desse aqui hein engoliu tudo o anzol olha aí galera olha aí galera vou pegar um anzol armado ali ó vou pegar uma dessa traíra que peguei ó vou deixar armado e vou tentar pegar os carazinhos ó foi elas não sei se foi ela mesmo, mas eu coloquei umas três do anzol ali pra dar armado e começar a puxar e vai embora essa aqui veio ó tamanho da traíra não tem como eu botar pra vocês eu mesmo lá se tirando essa do anzol porque pra filmar fica ruim mas eu espero que vocês gostem aí ó tamanho dessa traíra essa aqui é pequenininha ó olha o tamanho dessa mas eu levo ele embora essa aqui eu fiz isca cortei aí pra fazer isca, pequenininho eu não trajo isca de casa então eu faço a que eu pego aqui no rio e faço isca olha o tamanho olha bonito hein e é isso aí galera peço a vocês aí quem não for inscrito no canal se inscreve deixa seu joinha que é muito importante pra nós pra ajudar a fortalecer o canal aí olha tá cheio de besorrinho da agora pra tarde agora já é o que mais aqui já é umas quatro e pouco por aí já tá baixando o sol fica bom de pescar é que eu cheguei aqui cedo mas tava pegando os carazinhos ah vou mostrar pra vocês os carazinhos que eu peguei também aqui ó os carazinhos também que eu peguei aí eu vou pondo no gancho eu vou pondo no gancho e pôr dentro d'água porque eu demoro embora aí eles não seca né ó ó olha o tamanho desse aqui gente ó pra vocês aí peraí o tamanho desse ó olha grande né tem mais grande ó olha o cambãozão olha vou tentar pegar mais vou mostrar pra vocês agora esse aqui é bonito hein vou tirar ele aqui e mostrar pra vocês direitinho vou pôr no gancho aí tem uns espinasco nas cortas aqui por a gente sabe pegar com jeito vou pegar o tamanho bonito né eu gosto eu gosto de pescar demais gente não sou pescador profissional mas gosto de estar pescando nas horas dos domingos que eu não tô trabalhando eu venho pra abelha das lagoas pescados estanque pescar ouço mais que tem esses torrinhos pretos hein essas duas abelhinhas pretas enche o saco da gente hein olha bonito hein bota mais pra vocês bota mais pra vocês bora só mais tarde não bora agora eu vou mostrando pra vocês se eu conseguir pegar eu mostro pra vocês tá manda os olhos dela ó pretela hein bem fritinha hein muito bom hein trairinha também é boa essa trairinha ó da água pra trás vai dar umas boas eu creio que vai eu vou mostrar pra vocês beleza aguarde aí galera olha aí de novo ó outra trairinha falei pra vocês vai dar nessa hora aqui ó é boa lhe pegar hein o sol tá fazendo sombra aí mas é pra vocês verem ó trairinha boa hein duas ó vou mostrar eu deixo armado e vou pegar essa carazinha olha tá mano é boa não é gente falei deixa nos comentários aí gente tá fazendo sombra o sol mas daqui a pouco que eu vou mostrar pra vocês ó ó bonito hein pegado pra menos três já tá mano eu fico contente já hein daqui a pouco eu volto com o vídeo pra vocês beleza galera galera tô vambora agora vou mostrar pra vocês o pechinho que eu peguei tô indo embora as caras ali agora ficou muito fraca e eu já vou vambora minha bike tá sem freio vou pegar a BR agora né minha bike tá sem freio perigoso ficar na estrada aí então eu vou vambora mais cedo sempre quando eu venho eu saio aqui a noite mas hoje eu saio mais cedo é vambora tá fraco também a pescaria hoje tá fraca hoje tá fraco mas consegui um frito bom graças a Deus graças a Deus consegui um frito bom espero que vocês também aí ó deixa o seu joinha no vídeo aí pra nós e vou mostrar pra vocês mais mais coisa hoje vou encerrar esse vídeo por agora mas tem mais vídeo no canal pela frente aí espero que vocês gostem do meu trabalho se gostar compartilhe com seus amigos aí vou mostrar mais coisa pra vocês pra vocês verem ó dá um frito bom graças a Deus peguei umas trairinha boa peguei uns cará né com isso pro cará bem fritinho é muito gostoso gosto muito peguei umas trairinha boa duas traíra boa peguei duas boas e duas pequenas uma eu fiz suísca e as outras eu vou levar pra fazer um frito e as outras eu vou levar pra fazer um frito aqui conto com o apoio de vocês se vocês gostaram deixa nos comentários aí o que vocês acharam do vídeo olha eu solto aqui ó a gostura dessa traíra a gostura dessa traíra essa traíra é um bom hein apesar de que foi só duas boas né mas tá bom demais é importante que pegou né graças a Deus muito feliz aqui é um lugar bom só que sempre quando eu vim aqui a gente não consegue pegar muito é desse tanto mesmo tem que ver que a gente pega mais pega 5, 6 mas sempre é pouca começa a enfraquecer porque o local de pescar que a gente usa depois eu vou virar a cama e vou mostrar pra vocês depois eu mostro pra vocês o local de pesca que a gente tem acesso né olha o tamanho ó olha o tamanho desse aqui ó tá vivo ainda olha o tamanho desse tá um frito da hora o que vocês acharam do vídeo com essa cadeia de hoje deixe nos comentários pra nós aí a vocês olha o tamanho dessa traíra olha muito bom apesar de longe mais daqui na onde eu moro bem longe mas tá bom demais eu faço isso aqui gente porque eu gosto mesmo gosto de pescar gosto de pescar gosto de estar mostrando pra vocês aí ó gosto de mostrar pra vocês o meu dia a dia como é que é meu dia a dia é assim enquanto eu não tô trabalhando na empresa eu tô assim ó pescando na beira dos rios na beira dos corregos as vagoas nos lagos tô aí fazendo os conteúdos pra vocês graças a Deus muito que agradecer a Deus e é vocês também que são inscritos no meu canal muito obrigado graças a Deus a vocês aí ó se inscrevendo Deus abençoe cada um de vocês beleza tá no coração um forte abraço aí pra todos vocês eu amo essa pescada de hoje a pescada de hoje foi boa vamos pegar os peixes tudo graúdo peixe da hora bonito graças a Deus então é isso gente eu vou virar a cama aqui e mostrar pra vocês já acariciar o canal de vocês e peço a vocês mais uma vez do fundo do coração aí quem vai vendo esse vídeo aí ó que vai assistir esse vídeo que não for inscrito peço que se inscreva deixa o seu joinha e ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos que Deus abençoe a cada um de vocês beleza tamo junto meus amigos é nóis vou virar a cama aqui pra mostrar pra vocês beleza